Será sempre o centro de excelência A grandeza de quem te honrou Na constância de teus filhos Firme é teu poder Eterno e real é teu saber Vício, mundo, militar e engenharia Escandarte cultural de nossa pátria Tua missão é servir este ilusbre país Primando sempre tua raiz És pessoa da engenharia Urgente são os meus anseios Pesco tudo, varônio Patrimônio do Brasil És pessoa da engenharia Urgente são os meus anseios Pesco tudo, varônio Patrimônio do Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau